Olá turma, como estão vocês? Herbert Lima falando, professor de inglês. Estamos aqui para mais uma aula do nono ano da disciplina de inglês. E hoje o assunto vai ser futuro imediato, ou futuro com going to. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, temos aí, olha aí, futuro com going to, certo? O futuro com going to, ou futuro imediato, como o próprio nome diz, ele é um futuro que a gente usa para falar de algo que está prestes a acontecer. É um futuro que está planejado ou está prestes a acontecer, certo? Então, a gente vai usar o quê? O verbo to be e o going to. Vamos dar uma olhada melhor nisso aí, certo? Olhem só. I am going to attend university. I am going to be an engineer, certo? Nesse segundo caso aqui, temos, olha, eu vou ser um engenheiro, né? Se ele está falando que ele vai ser um engenheiro, ele está falando que ele já sabe e é uma coisa já planejada, por isso que ele usou o verbo to be e o going to, certo? Então, usou o futuro imediato. Nesse caso aqui, olha, Lisa vai viajar para Paris em novembro, certo? A gente tem aqui, novamente, o verbo to be e is, seguido do going to. Novamente, dando a ideia de um futuro imediato, de algo que vai acontecer brevemente, certo? Que já está planejado para acontecer. A gente pode usar também o futuro imediato para falar de previsões. Nesse caso aí, a gente está vendo que a Mr. Thompson, Mr. Thompson, está grávida, então ela vai ter um bebê com quase toda a certeza, certo? Então, Mr. Thompson is going to have a baby. É um futuro certo, já é um futuro planejado. Aí a gente tem aqui, novamente, is, o verbo to be, seguido do going to, certo? Vai ter um bebê. The sky is cloudy. It's going to rain. Quais são as chances de chover quando o céu está nublado? Muitas, não é isso? Então, como é um futuro que já está quase que completamente certo de acontecer, a gente vai usar também o futuro imediato, o verbo to be, is, seguido do going to, certo? It is going to rain. Vai chover. Uma coisa importante de a gente ver aqui é que, em inglês, a gente tem que usar o sujeito independente da frase ser sem sujeito ou não, certo? No caso aqui, em português a gente traduz vai chover, mas em inglês a gente tem que colocar isso vai chover. Colocamos o pronome it no começo. Aí, falando da estrutura, temos aí, minha gente, I am going to be an engineer. Eu vou ser um engenheiro. Nesse caso, temos o verbo to be, am, o going to, e temos, seguindo esses dois, o verbo principal, be, certo? Então, qual seria a estrutura do futuro imediato? Verbo to be, seguido do going to, seguido de um verbo principal, certo? Lembrando que o verbo to be, no presente, ele pode ser tanto am, quanto is, quanto are, certo? Mrs. Thompson is going to have a baby. A senhora Thompson vai ter um bebê. Novamente aqui, o verbo to be, going to, o verbo principal. It's going to rain, vai chover, temos aqui o verbo to be, going to, e o verbo principal. Sem mistério, não é, gente? Olha aqui a parte afirmativa, a parte negativa e a parte interrogativa. Veja que também não tem muito problema. A afirmativa foi o que a gente acabou de ver, né? A estrutura da afirmativa é verbo to be, seguido de going to, seguido do verbo principal. Quando a gente vai negar, basta acrescentar o not, depois do verbo to be. Se aqui em cima tinha is going to have, na forma negativa vai ser is not going to have. E quando a gente vai fazer pergunta, usando o futuro imediato, a gente passa o verbo to be que estava aqui para antes do sujeito da oração, que no caso é Mrs. Thompson, certo? Então, is Mrs. Thompson going to have a baby? A senhorita Thompson vai ter um bebê. Aí a gente pode responder de duas formas, da forma afirmativa, que aí é she is, sim, ela vai, no, she isn't, não, ela não vai. Certo, minha gente? Sem problema, né? Muito fácil mesmo. Essa é uma estrutura básica de verbo to be, going to e verbo principal. Negativa, colocamos o not após o verbo to be. E interrogativa, colocamos o verbo to be antes do sujeito da oração. Certo? Vejam só. Quando é que usamos o futuro com going to, o futuro imediato? Temos aí, para planos futuros e intenções. I'm going to be an engineer. John is going to buy a new laptop computer next month. Para previsões. The sky is cloudy, que a gente acabou de ver. It's going to rain. Anna is pregnant. Anna está grávida. She is going to have a baby. Ela vai ter um bebê. Certo? Então, geralmente, se expressam planos futuros, que já estão prestes a se concretizar, certo, gente? E previsões com algo que já está dando, como eu posso falar, dando uma dica do que vai acontecer. No caso, o céu está nublado, vai chover. Se já está certo de algo acontecer, usamos o futuro imediato. Certo? Algumas expressões que costumamos usar com futuro imediato são essas aqui. São expressões de futuro mesmo. Tomorrow, que é amanhã. Next week, que é próxima semana. Next month, que seria próximo mês. Next year, que seria próximo ano. São palavras muito comuns de a gente ver dentro desse assunto. Quando a gente vê uma frase no futuro imediato. No futuro com going to. No caso, I'm going to visit China next year. Ou seja, eu vou visitar a China no próximo ano. Pergunta a vocês. Está no futuro imediato essa frase? Vamos dar uma olhadinha. Tem verbo to be? Tem verbo to be. Tem going to? Tem sim. Tem um verbo principal? Tem um verbo principal. Está no futuro imediato. Está na afirmativa negativa ou interrogativa? Como é que a gente vai saber? Tem um note depois do verbo to be? Não. Não está na negativa. O verbo to be, ele está antes do sujeito? Não está. Então, essa frase só pode estar na forma afirmativa. Certo, gente? E para finalizar, tenho esse desafio aí para vocês. Certo, gente? Vejam só. Escreva uma frase no futuro imediato. Você vai me escrever uma frase. Vai criar uma frase no futuro imediato. Aí você vai pegar essa frase e fazer duas coisas com essa frase que você escreveu. Você vai colocá-la na forma negativa e depois vai pegar essa mesma frase que você escreveu na afirmativa e vai colocar na forma interrogativa. E aí, conseguem? Eu tenho certeza que sim. Minha gente, por hoje é só. Essa foi a aula de inglês de hoje. E a gente se vê na próxima. Até mais.